E eu me pego pensando, para tentar fazer uma certa equivalência, quando a gente olha para as fragilidades de cada campanha, de cada candidato especificamente, quando algumas delas já são reiteradas e conhecidas, você acaba criando antídotos mais rápidos e já um pouco calejados para isso. Me parece que quando eu olho para a campanha do ex-presidente Lula, todo mundo sabia que ele seria abordado por suspeitas e participação ou não em escândalos de corrupção, que ele seria abordado por participação de dirigentes partidários do PT em escândalos disso, relação com o Centrão e etc. Me parece que o rol de situações nas quais o ex-presidente seria mencionado já estava mais ou menos desenhado ali pelo caminho. Tem uma coisa que eu acho que esqueceram. O governo Dilma. Você já percebeu que existe uma dificuldade dos candidatos oponentes ao Lula, não sei se o Ricardo compartilha desse ponto de vista, de vincularem o governo Lula e o governo Dilma, porque afinal era um governo do PT também. De fato. E foi quando a coisa ruiu de uma maneira que a Dilma sofreu impeachment e a Dilma sofreu impeachment não foi por pedalada fiscal e todo mundo sabe disso. O que alimenta até a narrativa dos petistas de que houve, na verdade, um golpe contra ela. Então, ninguém conseguiu ainda achar nessa campanha uma pegada e uma maneira de mostrar que muitos dos problemas, talvez, até na economia que a gente vive, começaram lá atrás, no governo Dilma, ainda não se conseguiu relacionar. É como se Lula e Dilma fossem coisas assim completamente distintas. Politicamente são, mas são governos do PT. Um foi continuidade do outro, ela foi continuidade do outro. Ainda que houvesse ali qualquer distanciamento físico entre a figura do ex-presidente Lula. De estar presente, aquele episódio, conhecido por quase todos nós, da mensagem do Bessias. Bessias. Que em determinado momento era para o engajamento do ex-presidente para entrar na coordenação política e participar, de alguma maneira. Aquilo também foi muito pouco explorado. E aí, para continuar no raciocínio, Rodrigo, quando eu olho para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, é o arcabouço de situações criada e vocalizada pelo próprio presidente ao longo dos quatro anos de mandato. E especificamente nessa peça citada pelo Ricardo. Algumas que precedem a participação do presidente como gestor no Palácio do Planalto nos quatro anos. Tem imagem dele jovem ainda. Ali você está citando episódios a respeito de fuzilamento, a respeito do que deveria ser feito com o Congresso Nacional. Os problemas que o ex-presidente carrega no seu histórico dentro do Exército Brasileiro, de expulsão e de julgamento por casos absolutamente escabrosos. Eu acho que o arsenal de coisas que estava ali preparado para, e foi destinado à crítica para o presidente Bolsonaro, ele é mais vasto e ele vocaliza muito daquilo que o presidente manifesta. Quer dizer, o presidente tem aquele estilo, nunca se modificou, ainda que sentado na cadeira ou fora da cadeira de presidente da República. Aquilo variou muito pouco. Mas me parece que o arsenal criado autodestrutivamente pelo próprio presidente, foi algo, me parece, que desequilibra um pouco a balança e parece pender um pouco para que o ex-presidente Lula tenha menos fragilidades, supostamente, a serem expostas na campanha. Ricardo? Guilherme, eu acho até exatamente isso. A peça do PT é toda construída em cima de fatos que o próprio presidente Jair Bolsonaro criou ao longo da sua história. O que é o mais impressionante, porque você não está dizendo que Bolsonaro é assim ou assado. Você está simplesmente pegando trechos de fala dele, coisas polêmicas que ele próprio entrou na história. Então, de fato, isso fica mais fácil para o eleitor enxergar aquilo ali como sendo real, sendo verdade. No caso específico da campanha do Bolsonaro também houve isso, mas utilizando falas do vice, do Alckmin. E essas eu acho que funcionam melhor para a estratégia do Bolsonaro do que propriamente a questão sobre a prisão ou não do Lula, a inocência ou não. Porque eu acho assim, o Lula foi preso, foi preso, ficou vários dias preso. Se isso não é suficiente para mudar o voto das pessoas, não vai ser você dizendo que ele é inocente ou culpado que vai mudar. Então, vamos lá, né?